Boa tarde, pessoal! Estou aqui na V4 e eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da atualização da V4, do que está sendo feito hoje. Mas não se esqueçam, antes de mais nada, deixe um like aí para a gente, que é muito importante. Comentem também, comentem todos os vídeos da V4, os outros vídeos que vocês queiram comentar, que é legal também. E compartilhem os nossos vídeos, tá bom, pessoal? Vou lá mostrar para vocês a atualização de hoje. Pessoal, eu estou aqui na SuiteMaster e foi feito aqui o forro do banheiro da SuiteMaster. Olha só, pessoal! Já foi feito aqui com tabica também, bem legal, daquele jeito que a gente fez na casa toda. E já está pronto. Aqui, né? Aqui está pronto. Agora o Jorge está fazendo ali no banheiro da Suite2. Aí, para amanhã, vai ficar faltando o banheiro da piscina, que ele vai fazer. Olha o que ele está fazendo lá em cima também. Vai ficar faltando o banheiro da piscina que eu mostrei para vocês. Depois, vai ficar faltando aqui o banheiro da Suite1. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Esse pedacinho da cozinha aqui, que ele já tinha feito e eu pedi para ele tirar, para a gente poder subir com o revestimento. E vai ficar faltando aqui. Já está até forradinho. Vai ficar faltando aqui, que é a lavanderia também, né? Que a gente subiu com o revestimento. Então, ele vai finalizar aqui para a gente também. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês a nossa atualização. Mostrei no vídeo anterior que ficou bem legal o nosso quintal. Ficou muito bonito. A gente escolheu esse piso marrom aqui. Ele é o mesmo que sobe aqui, só que aqui ele está todo branco, né? Nem parece que é o mesmo piso, mas é o mesmo piso. Aqui, a gente resolveu colocar o cinza. Ficou bem legal. Esse cinza é o mesmo daqui. E esse daqui é diferente desse. Dá para ver a tonalidade. Quando você olha os dois assim, você vê que esse puxa um pouquinho para o camurço. E esse é mais cinza mesmo. Mas, pessoal, olha só, né? Forro aqui já finalizado. Do resto da casa está tudo finalizado. Só ficam faltando mesmo os forros onde são os banheiros. Banheiros mesmo, porque o lavabo também já está finalizado. Olha aqui, né? Escritório, lavabo também já finalizado. Então, onde são os banheiros que subiu o revestimento e lavanderia, aí ficou faltando o forro, o forro de gesso. Dá um trabalhinho, mas fica muito bonito, pessoal. Nossa, que resultado bonito que fica. Dá até gosto. Eu não vejo a hora da V4 ficar pronta para poder vender. Eu fico numa expectativa muito grande porque ela está cada vez mais bonita. Imagina aqui com a pedra, que a pedra vai ficar enorme. Vai ser uma pedra de ponta a ponta aqui, pessoal. Ainda vai ter um pedaço de pedra aqui. Vai ter a península aqui. Vai ficar muito show. A gente já vai entregar com os planejados embaixo aqui, virando aqui. Vai ter uma torre de elétrons aqui. Aqui vai ter o espaço da geladeira. Vai ter armários aéreos também. A gente já vai entregar com o cooktop. Já vai entregar com a coifa. Vai entregar com o forno a gás também, que é muito legal isso. A gente já deixa o ponto aqui de gás para o cooktop. Deixamos o ponto de gás aqui para o forno a gás. E aqui, né, pessoal? Aqui vai ser a nossa ilha. Também vai ter uma pedra aqui. Lá vai ter uma bancada, que é a bancada do gourmet. Nessa pedra aqui a gente vai colocar um cooktop. A gente não escolheu ainda se vai colocar um de quatro ou um de duas bocas. A gente não escolheu ainda porque a gente sabe que aqui o pessoal usa mais para fritura. Então a gente ainda não escolheu o que a gente vai colocar. Estamos procurando. Gostei muito desse revestimento que a gente colocou aqui. É o mesmo que a gente colocou lá na garagem. Ficou muito bonito esse revestimento, viu? A parede a gente vai pintar de cinza. Eu não sei bem ainda a tonalidade, mas vai ser um cinza. Um cinza bem legal. Vai ficar muito bonito, pessoal. Olha que vista legal, né, de quem está aqui na cozinha. E o que eu achei muito mais, assim, surpreendente também, bonito, é que de cada quarto você tem a vista da piscina. Uma vista um pouquinho diferente, né, de cada lugar. Mas é uma vista bem bonita também da piscina. Isso é muito bom, isso é muito importante. É, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, assim como eu gosto de fazer, de vir aqui, de mostrar para vocês as atualizações, de ver como a V4 está ficando mais bonita a cada dia. É uma satisfação enorme. Eu fico muito feliz mesmo. O Marcos também fica super feliz. A gente vibra assim, né? Fala, ai, que legal, que linda! Porque ela é super parecida com a V1, V2 e V3, mas ela ficou ampliada. Tem a parte da piscina. A gente mudou ali, fez três suítes, porque na V1, V2 e V3 era uma suíte só. A gente conseguiu colocar três suítes, que era uma coisa que eu já queria fazer há tempo. A gente conseguiu fazer aqui o escritório, né? O home office. Então, eu acho que são uns diferenciais que vão ficar super bonitos na V4. Esse vão aqui, né? Onde vai ser a película de vidro. Nossa! A pele de vidro, nossa! Pessoal ficou enorme, enorme! Olha que vão gigantesco! Então, são detalhezinhos que as pessoas falam assim... Não tem importância. Tem, tem importância. Faz diferença. Faz diferença. Fica muito bonito. Então, eu espero que vocês estejam gostando também. Deixem aí nos comentários se vocês estão gostando. Deixem aí. Coloquem aí se vocês gostaram do tamanho desse vão. Se vocês estão gostando da piscina. O que vocês acham da piscina, pessoal? Deixem aí nos comentários. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Ah! Não se esqueçam, hein? V4. V4 é casa para venda. Então, se você quiser comprar a V4, é só entrar em contato comigo. Meu contato está na descrição do vídeo. Todos os vídeos da V4... Os vídeos, não os shorts. Todos os vídeos da V4 tem o meu contato. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!